Uma entrada aqui do internacional, olha o macacão, o lilão Pelúcia, girafona de pelúcia, que legal Quer entrar na loja pra gente ver? Vamos entrar na loja Ah Bianca, quer ver os bichos lá Ai eu vou comprar uma touca dessa pra você Bianca Vem lá! Vem lá com Angie e Jeremy Ai eu quero um leão desses, que lindo Ó tem jacaré toda em miniatura aqui também 2x30 Ai que amor Ó Bianca, 2x30 Ai que girafona, dá pra montar isso na girafona, olha Tamanho Ai esse eu não gostei não Esse eu não gostei, cobra Eu não gosto 300 conto Ó, você quer levar uma lembrancinha, ó tem xícara, copo, pra você mandar pras pessoas, que legal Não é, não é, dá uma Não touch Olha isso, eu quero, ai que lindo Combina com as minhas unhas que eu ia te mostrar, ó Ó gente, combina com as minhas unhas Isso aqui eu acho bonito né Ó Bianca, agora a zebra combina com o seu jogo de cama, ó É Ai que lindo, quanto que é amor? Mãe E esse combina com a nossa unha, né Nossa que xícara Cara, 14,99 Deixa ela aí Tem no 99 xícara eu vou comprar 14,99 É não de oncinha É ruim, é, não é de oncinha, mas Tem bastante modelo legal também Aqui onde é mais baixo? Tem livros aqui, ó Tá falando de ficar lindo Tá falando de ficar lindo que gosta desses livros É Ali tem outra lojinha Ali tem outra lojinha Hum, tá cheirando comida já aqui Tá comendo? Ai, zugriu Ai, ai, like, hein Ainda é essas horas O Druk se come agora fica podre pra andar, né Ah, é, amizando Ai, o pinguinzão que tem ali Awww Vem aqui ó, pra cima Deixa eu ver A gente tá no... Nossa, tá rasgando todo o mapa já Nossa É o que? É É O que? É, ali ó Gente, que lugar lindo Ai É É A gente tem que ir pra cá Vamos ver o mapa lá Vem Eu quero ver o tigre 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 A gente tá mais ou menos aqui, ó Vamos ver, espera aí A gente ia botar o tigre Trigre A gente tá vindo Trigre A gente tá vindo Trigre Trigre A gente tá такая